Oi, festeiros! Hoje você vai aprender a fazer esse cacto, que você pode decorar a sua sala, o seu ral, mas caso você não tenha nenhuma decoração para fazer, você pode brincar com ele, para te fazer companhia. Que tal? Vamos parar de brincadeira e vamos logo para esse passo a passo! Comece com uma caixa de papelão grande, tirando a parte da frente da caixa e a parte de trás, sem danificar as laterais. Com a lateral, é que eu vou fazer as medidas. Então, vou usar ela como molde, fazendo duas medidas uma em cima da outra e depois fazendo o braço do cacto. Depois dele desenhado certinho, dou uma arrumada nos cantos, para deixar arredondado e corto dois moldes usando canivete. As laterais da caixa, eu corto todas ao meio, deixando todas na mesma medida. Com elas, eu vou fazer toda a lateral. Então, é muito fácil. É só você passar cola quente e ir colando. Repara que eu coloco nela inteira e deixo o fundo aberto. Agora, é só colar a parte de cima, da mesma forma, usando a cola quente e colando. Você vai ter que colar aos poucos, uma parte por vez. Ah, caso vocês tenham alguma dúvida sobre festa, deixe aqui nos comentários, que eu quero fazer um vídeo especial para tirar muitas dúvidas. Então, combinado. Deixe nos comentários. E vamos voltar à arte. Agora, com papel de seda, eu dobro ele da parte menor para a parte maior. E essa parte aberta, é onde eu vou fazer o corte. Eu vou acelerar um pouco, para passar bem rápido, e vocês verem como é feito. Vai ser tipo uma franjinha. Depois dela pronta, é só abrir. E usando cola branca, comecei usando a prite, que é bem simples, só passar cola e colocar o papel. Só que mais pra frente, vocês vão ver, que eu vou fazer de uma forma bem mais fácil. Eu vou usar essa outra cola, espalhar em toda a caixa, e começar a colar a franja. Eu achei que foi bem mais rápido. Essa parte é um pouquinho cansativa, e eu vou passar ela bem rapidinho. Pra passar cola, tem que ter agilidade. Pra passar cola, tem que ter disposição. Depois que você passou cola em uma boa quantidade, é só ir colocando os papéis. E você pode ir colocando já, dando a volta nele todo. Eu quero aproveitar pra avisar, que no nosso Instagram, logo vai ter sorteio de umas coisas bem legais. Então, se você ainda não segue o canal no Instagram, comece a seguir, porque vai ser muito top. É arroba pro babalão. E eu te espero por lá. E pra finalizar também, da mesma forma. Hoje, sai da frente, né? E a parte de cima, também é bem simples. Enquanto isso, vamos colocar uma musiquinha, pra assistir e não perder nenhum detalhe. Sabe aquela parte de baixo, que eu falei para não fechar? Então, nela eu vou colocar uma sustentação, para que ele pare de pé. Esse a gente fez especial pra festa mexicana. Olha que lindo que fica! Sabe aquela parte de baixo? Você pode colocar uma caixa de leite, cheia de areia. No meu caso, eu enchi essa garrafa com água. E ela vai sustentar muito bem o meu cacto. E ele vai parar aonde você deixar. Tchau! Você também pode pegar algumas flores e colocar em cima pra decorar. Que vai ficar um charme. Ele você pode decorar a sua casa ou a sua festa. Vou deixar mais duas opções de vídeos aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. E até a próxima festa! Tchau, tchau! 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 Tchau.